Olha lá, olha lá, olha o que Deus tá fazendo lá na mídia. Olha lá o que Deus tá fazendo lá na mídia. Olha lá, olha o que Deus tá fazendo na mídia. O que é isso? Receba aqui embaixo também. Receba aí embaixo também. Receba aí embaixo também. Eita, rapaz. O que é isso? O que é isso, hein? Esse mover forte, rapaz. Só faltou cantar aquele hino assim, ó. O meu guerreiro não morre. Daniel Xavier. O meu guerreiro não morre. O meu guerreiro não morre. O meu guerreiro não morre. E, rapaziada, tem uma hoje do profeta Alberto Mota. Rapaz, ó. Vem guerreiro e guerreira para o grupo do WhatsApp, que está aqui, ó, na descrição deste vídeo. Instagram oficial do canal também. Seminário Teológico. Mercela Única. Desconto pra você. Vem estudar Seminário Teológico. Me para de ser enganado, pelo amor de Deus. Falei lá no grupo hoje. Para de ser enganado. Vai estudar. Estuda. Conhecimento faz a diferença, hein? Não é pseudo conhecimento, não. Conhecimento genuíno. Então vem. Clica no link aqui na descrição, o seu certificado, tá bom? Você que não é inscrito no canal, vem aqui e ri todo dia. O guerreiro tá vendo. Vai te pegar na mata fechada e na mata aberta também. Então vai, se inscreve no canal. Dá aquele likeão no vídeo, sua terra seca. Compartilha aí o vídeo. Comenta. Isso é importante, o crescimento desse canal. Você que valoriza o meu trabalho aqui no YouTube. Vambora. Dá a sua contribuição. Larga de ser chato. Nunca dá um like no vídeo. Eu, hein? Dá esse likeão aí, ó. Você, quem não tá sendo notificado, se inscreve. Inscreva-se automaticamente. E marque receber todas as notificações. Também tem aqui o canal do Telegram. Estou sempre colocando os links dos vídeos lá. Tá bom? Então vamos direto aos vídeos. Vamos direto aos assuntos. Porque você sabe aqui, sempre é assim. Já estou munido do heresiômetro nível divino. Preciso do ultra divino. Exatamente divino. Não sei o que tá acontecendo. Me veio uma revelação que o divino não ia mais funcionar. Uma revelação. Eu fiquei meio assim, duvidei, mas recebi. Por quê? Aí revelou depois o guerreiro. Que vai ter que usar o ultra divino. Porque olha isso aqui, ó. Como é? Qual é o país que você está assistindo? Essa live com a porta, Alex. Alex, você vai me juntar? Sim, sim. Joma, minha tia é sua fama. Manda um abraço pra ela. Dona Deide Costa. Deide. Deide, Deide. Deide Costa. Oh, Joma. Deus te abençoe. Eu quero que vocês mandem o nome da onde estão nos assistindo. E o pedido de oração que eu vou estar clamando por vocês. Deide Costa. A elia, rapaz. A elia, ó. Caiu nessa, pô. Joma. Essa daí, ó. rapaz, caiu na Deide rapaz dona Deide Costa, rapaz tem gente caindo nessa ainda, meu Deus do céu e olha o que esse empregador falou aqui olha isso aqui queridos, eu louvo a Deus, eu estou me sentindo aqui um leão na cova com os daniéis eu estou me sentindo daquele jeito porque eu penso que todas as vezes que se ministra a palavra do Senhor dá um tremor nas pernas dá uma vontade de fazer uma curva pra esquerda e lá no fundo fazer algo que não é o número 1, é o número 2 daquele bem molinho meu Jesus as ideias cara as ideias as ideias que não orna meu Deus do céu tem que rir o pessoal lá riu isso mesmo tem que rir mesmo falando em rir olha aí falando em rir olha essa língua que forte o pessoal está igual abracadabra tem uns abracadabra pentecostal tipo Joma Plominência Elebanduque Jomendria Tirgue Dorreva tem um espaço mágico tem mais olha lá que que é isso meu pai olha a prova que Deus existe sem usar nenhum versículo essa natureza ô natureza que natureza é essa meu pai vamos subir essas cordas sobe com o profeta vai vamos escalar vamos subir a montanha vamos quero colocar o teu nome aqui no topo vem comigo prominar adubi ah rapaz acho que a maior prova que Deus existe é a gente estar vivo ainda ah não começa a porrear muito o que você faz com o mosquito quando está enchendo muito saco pá mata é a maior prova acho que Deus está vivo é que a gente está aqui ainda Deus existe é a gente está aqui vivo ainda rapaz dúvida olha isso aqui então olha o concurso que rolou na igreja esse aqui ó concurso de Miss Gospel esse pastor deve amar muito as ovelhas dele né rapaz ai meu Deus do céu e o pastorzão que estava discursando dando uma palavra discursando não dando uma palavra lá no púlpito lá acho que foi nos Estados Unidos olha o que aconteceu a dentadura a dentadura voou da boca rapaz olha aí mata fechada virou piada né rapaz joma mata fechada está na boca do povo rapaz olha o que a galera aprontou aqui olha isso aqui eu estou aqui com 69 anjos dentro da mata aberta para liberar algo de Deus sobre a tua vida eu vou convidar os anjos agora desce anjo joma a mata está aberta hoje nós estamos aqui para caçar as entidades aquelas que estão tentando a bloquear tua vida quebrando tudo na sua história meu Deus joma até o X Flux Luprema Luprema de Guaxina Zadara o melhor foi Luprema Luprema de Guaxina Zadara vai 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 que que é isso joma é uma nova técnica que está pra ele que até assim eu venço Deus é comigo amigo cansou cansei de matar demônios então vem coisa pior por aí tá que a gente vai te trovar de verdade você vai ver o que é a gente te ama também tá olha só me sujou todinho ah ele rapaz ah ele rapaz ah rapaz olha olha essa aqui rapaz do Betinho cara ai meu Deus do céu tem uma do Beto rapaz olha isso aqui ó quem quiser entra entra quem quiser entra aberto o negócio está aberto se quiser entra ui 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 ai canara simiu que negócio falei que o negócio entrou entrou de lado cheguei que cá ai anai aca masumi andara vamos lá chegamos a 200 pessoas ao vivo e vamos vamos colocar 300 pessoas que eu tenho muito que falar hoje eu estou com a boca cheia eu estou com a boca inchada ó estou com a boca inchada ó estou com a boca inchada ui 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 é com a boca Que eu estou falando É um personagem Igual o profeta Alabachai É, que é um ótimo É um ótimo ator, comediante, humorista também Profeta Alabachai Cara, é demais É demais, bispo Arnaldo Olha isso aqui, cara Profeta Alberto Mota Cara, isso aqui é um personagem É uma caricatura Excepcional Entendeu? Minha opinião Ele é tão bom que deixa na dúvida Mas pegou pesado, né? Essa daí Só Jesus Valeu, rapaziada Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Deus abençoe a sua casa A sua vida, a sua família O seu ministério Fiquem todos na paz Do Senhor Jesus Tchau 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 Tchau